Oi pessoal, tudo bem? É a Mauri aqui do canal, como treinar o meu dono? Porque tenho certeza do que eu vou te falar agora, somos nós é quem precisamos aprender como lidar com os bichinhos, com os cachorros, para que a gente possa ter um convívio bacana porque depois a gente fica ruim com eles, eles também ficam ruim com a gente, eles se sentem mal contei uma história aí de uma cachorrinha, uma Yorkzinha, que realmente chegou a ter depressão pelo fato do dono estar ali tirando um sarro, pelo que aconteceu, tudo bom, enfim você vai procurando aí meus vídeos aí e que você vai ver. No vídeo passado eu falei aí de castração de macho, castração de fêmea e da própria surdo castração o porquê, tem siu, aí eu disse que o siu seria um outro assunto, que muita gente não entende não entende o que é o siu, quanto tempo é o siu, o que acontece no siu, então hoje eu vou falar do siu mas antes de falar do siu, a minha filha fala, ah, pede no começo, ah, é no final, quer dizer, eu não sei o que eu faço eu vou falar agora, dá um like aí para mim, é importante para mim saber que você deu um like, que você está gostando compartilhe aí o meu vídeo para o Youtube, isso é muito interessante, para você não custa nada mas para mim é muito importante isso, se inscreva no meu canal, compartilhe aí com as pessoas que tem cachorro que gosta de cachorro, que está pensando em adquirir algum cachorro, tá, tem ali também nos comentários comente alguma coisa, me dá dica, pede assunto, faça alguma pergunta se eu souber responder, pode certeza que vai ser na hora, você já vai estar sanando aí a sua dúvida se eu não tiver uma resposta, eu vou procurar, até porque eu vou ter tempo, né, a gente não está ao vivo então enquanto você está dormindo, eu estou aqui procurando e tal, então vai dizer, eu vou te responder e se não tiver resposta, se eu não souber a resposta, mentir ou falar besteira você mostra certeza que não mas eu acho difícil, né, porque são 26 anos de experiência são 140 mil cachorros que já passou pela minha mão as pessoas falam, mas de onde você tirou 140 mil? uma média de cachorro aí por dia que eu fazia, que eu fiz muito mais do que 15 cachorros por dia mas teve épocas que eu fiz menos então uma média por dia 15 animais, você multiplica isso aí por 26 anos, vai dar isso aí vai dar uns 140 mil cachorros é cachorro pra caramba então quer dizer, é experiência pra caramba por quê? Porque eu não fiquei de camarote vendo eles passarem não, era eu que fazia, era eu que estava ali foi com banho em tosa, foi com adestramento foi com auxiliar de veterinário foi com apresentador foi em hotel de cachorro foi tudo que você possa imaginar eu já fiz com cachorro, né ganhei a vida, como já falei, fazendo cachorro são poucos que conseguem começa a fazer cachorro já tá em cana, a polícia tá em cima e o meu cachorro é o cachorro do bem então eu ganhei a vida ganho, tô tentando ganhar agora ainda mais um pouco a vida com cachorro mas a minha dica então é essa depois que você deu like aí não esquece, hein, não deu ainda? não, por aí você tá pisando na bola dá um like aí, vai então é o seguinte eu quero falar sobre o sil a fêmea, toda fêmea tem sil, né de toda espécie às vezes não tem o nome de sil mas na maioria do reino animal é sil e como eu tô falando de cachorro logicamente eu vou falar da fêmea do cachorro então a cachorra, ela tem sil e o primeiro sil dela vem por volta aí de seis, sete meses varia de raça pra raça de tamanho, né, de pote e tal como eu sempre digo, vou falar de novo não é uma verdade absoluta cada caso, um caso não tô aqui pra dizer que tal pessoa que falou ao contrário é mentirosa não tô falando que eu tô sou mentiroso, que não é verdade não, nada disso, tô te falando pra você baseado em experiências 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 que eu tive já fui criador como eu falei pra você já trabalhei em canil já tive fêmeas então quer dizer eu sei que eu tô falando do que eu vi aconteceu comigo, né então a fêmea em média de sete meses ela já era o primeiro sil depois dali a seis, sete meses de novo dá mais ou menos dois sils por ano sabe, então às vezes pode adiantar um pouco e outro atrasar ou adiantar os dois ou atrasar os dois mas no ano é normal que se tenha dois sils e o sil da fêmea ela compreende no total do sil 21 dias talvez você não saiba pensa que o sil é só aquela fase onde ela tem o sangramento não o sil completo como eu disse compreende em 21 dias por quê? os sete primeiros dias tá ali o organismo preparado já é quando ela começa o sangramento começou o sangramento ela vai ter mais ou menos também isso não é uma lei pode variar mais ou menos sete dias de sangramento depois ela vai ter os sete dias de período fértil que é aonde ela aceita o macho e aonde você tem o risco e o perigo dela atrasar porque enquanto ela estiver com o sangramento ela não aceita o macho às vezes você pode ver na tua casa você tem às vezes na rua quando o macho tenta cobrir a fêmea e ela briga com ele é porque ela não tá preparada ela não tá pronta ainda tá ali no perigo do sangramento ela só aceita às vezes até procura o macho quando ela tá no período fértil dela que é quando para o sangramento então sete dias do sangramento mais sete dias do período fértil e mais ou menos sete dias de término de sil nesse período também ela já não aceita muito o macho ou o macho tem que ser muito gente boa conversando na orelha dela pra tentar acasalar com ela nesses sete últimos dias sabe então o período certo fértil dela onde ela aceita o macho é a metade do sil dos sete aos quatorze dias e junto com isso que não dá pra ser diferente mas se eu não conseguir por volta de tempo trazer todo esse assunto essa dica eu falo em outro vídeo que junto com o sil tava falando de castração castração tem também a ver com o sil porque se você quiser evitar tudo isso como eu falei no vídeo passado você tem que castrar ela e por que também a castração? em relação ao sil também não sei se você tá me entendendo aqui não tem muito tempo pra falar tudo por isso até que eu falo pra você manda aí uma pergunta pra mim se inscreva ali nos seus comentários e eu vou estar respondendo e outra coisa se você ativar o sininho aí que eu esqueci de falar toda vez que eu lançar um vídeo você já recebe em primeira mão não precisa ficar me procurando aí já vai direto pra você todo o assunto então tem a ver o sil com castração por que? porque a fêmea quando ela tem o sil e ela não é coberta quando ela não a casal mas o fato dela ter o sil ou o fato às vezes dela ter um outro macho vizinho ou na rua até mesmo dentro de casa que naquele período de sil eles começam com aquela brincadeira que é da natureza tanto do macho quanto da fêmea tanto do humano do reino animal em geral até plantas também chega no período da floração tudo mais a natureza é muito inteligente leva o pólen de uma folha pra outra é uma maneira de casalamento também então a natureza isso é a natureza deles então ela entrou no sil mas o dono cuidou às vezes deu uma injeção de hormônio pra cortar o sil como eu já falei disso também mas na cabeça dela tá sim entrou no sil porque a casala se a casala eu vou ter que criar é o que está na cabeça da fêmea então ela teve ali um contato com outro macho tal meio que brincar ali mas não aconteceu nada e ela acaba desenvolvendo não digo que é uma doença uma não sei como classificar isso mas ela ela acaba achando que ela está grávida e fala pseudociesi que é a gravidez psicológica porque como eu disse ela teve o sil e na natureza o sil é justamente ou somente pra isso pra casalar a fêmea tem sil somente pra casalar e se a casala na maioria das vezes é difícil quando não pega a preenhez é difícil quando ela não fica preenhez então na cabeça dela tá isso mas eu vou trazer o porquê castrar quando tem sil eu já recebi um sinal aí atrás de vocês a minha a meu camaraman não sei como é que fala quem que fica aí atrás fica ali tá na hora acabou dá um tchau dá um like então eu não vou poder falar nisso aí agora e na verdade é até bom porque daí fica o ponto vídeo é mais um assunto que eu tenho porque às vezes me falta assunto aqui né e tal então é mais um assunto que eu tenho vou falar então dessa gravidez psicológica como é ruim pra fêmea essa gravidez psicológica e por que é importante você fazer algum procedimento aí valeu um abraço não esqueça aí do like e de compartilhar eu vou cobrar de você um abraço até o próximo vídeo tchau 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 tchau